Olá, nesta apresentação vamos continuar a falar de controladores, a parte 3. Vamos começar por falar de um método de identificação chamado método de identificação dos dois pontos. Depois vamos ver um exemplo de aplicação deste método. No ponto 3 vamos utilizar o modelo identificado no ponto 1 e 2 para sintetizar controladores do tipo PI e PID usando as regras de Cohen & Kun. E no ponto 4 vamos fazer exatamente a mesma coisa. No ponto 3 só que as regras vão ser as chamadas regras do IAE. Depois vamos comparar os resultados do ponto 3 com o ponto 4. Portanto, já vimos numa apresentação anterior como é que funciona o método da tangente. Submete-se na entrada do processo ou do sistema um degrau, obtém-se uma curva sigmoidal na qual se trata uma tangente no ponto de infracção. A partir deste processo, extraem-se então os três parâmetros, o T, o L e o K, que definem o modelo da primeira ordem com a traça no tempo. A questão é que muitas vezes este traçar de tangente no ponto de infracção é algo subjetivo, pode dar resultados diferentes conforme o sítio onde se traça a tangente, e é um método que não tem um desempenho muito bom. Portanto, para contornar estas e outras limitações, estes dois autores, que estão na referência 1, propuseram o chamado método dos dois pontos. Vamos ver de seguida em que é que consiste. Portanto, em que é que consiste então o método dos dois pontos? Consiste em obter na mesma a resposta, a resposta do sistema um degrau da entrada, de forma a extrair os três parâmetros, o K, o L e o T. Portanto, basicamente, o que se pretende é obter dois pontos. Dois pontos da curva transitória, como já vamos ver, um ponto. Dois pontos que respondem a duas partes específicas. Portanto, primeiro obtém-se então a resposta em malha aberta para um degrau, como já vimos. Depois obtém-se o tempo em que a resposta atinge o 35,3% do valor final. E chamamos este tempo T35. Portanto, este ponto aqui corresponde a 35,3% do valor final. Depois determina-se o tempo em que a resposta atinge 85,3% do valor final. É o segundo ponto. Portanto, este seria o segundo ponto, este é o primeiro ponto, e este tempo chamamos T85. Depois, com estes dois tempos, eles propuseram duas fórmulas. Uma forma, que é esta aqui, que permite determinar a constante de tempo. Usando o T35 e o T35. E outra, que permite obter a constante de tempo de atraso da mesma forma. Outra forma. Portanto, a constante de ganho determina-se da mesma maneira que se determina para o método da tangente. Vamos dar então um exemplo, no qual vamos considerar que o sistema, o processo, era representado por uma dinâmica de terceira ordem. Um polo triplo em menos 1. Portanto, vamos assumir que esta é a verdadeira dinâmica do sistema, e que nós pretendemos modular este sistema com um modelo de primeira ordem com atraso no tempo. Portanto, o objetivo é usando o método dos dois pontos. Portanto, submetemos então um degrau, neste caso unitário. Portanto, este A é igual a 1 na entrada do processo, como estamos a ver aqui. Isto é um degrau unitário, aplicado na origem. E temos a resposta do sistema, de terceira ordem, e na qual já estão sinalados dois pontos. O ponto verde e o ponto vermelho. Portanto, a partir desta resposta, determinamos o ganho, de que forma, dividindo a variação do sinal obtido, que é ΔY, neste caso é 1, portanto, considerando que a saída é Y, sobre ΔU, que considerando que o sinal de entrada é U, que é também 1, portanto, o ganho é unitário. Portanto, agora, se determinássemos o Y35 e o T35, portanto, o Y85, neste caso, é 0.853, porque é a variação de 0 a 1, e o T, em que a resposta atinge 85% do valor, é 4.8 segundos. Fazendo a mesma coisa para o Y35, obtém-se o T35, que vale 2.2 segundos, neste caso. Portanto, com estes dois valores, aplicando as fórmulas que já vimos, obtínhamos, então, uma constante de tempo, que valia 1.74 segundos, a constante de atraso, um tempo morto, que valia 1.47 segundos, e, portanto, temos, então, o modelo com o K unitário, como estamos aqui a ver, com a constante de tempo aqui representada, T, e com a constante de tempo de atraso aqui especificada, menos 1.47. Portanto, o que vamos fazer, então? Vamos ver, então, neste, se quiséssemos comparar, o modelo, ou o TID, com o sistema, que também é um modelo, neste caso, vamos assumir que este era o processo, portanto, este caso aqui é o processo, e este aqui é o modelo, esta parte da função de transferência, com um tempo de atraso, portanto, basicamente, estes dois blocos representam o modelo, portanto, esta simulação é uma simulação feita no Simulink, podem facilmente replicar isto, e obter a comparação entre os dois sinais, o sinal do sistema e o sinal do modelo, através de um bloco que junta, portanto, faz a multiplexagem dos dois sinais, num barramento só, e obtém-se, então, o que estamos aqui a ver, que é, efetivamente, o que está preto, é a saída do sistema, neste caso, o sistema com os três polos, o que está vermelho, é o modelo obtido, pelo método dos dois pontos. Vamos a ver, que, efetivamente, existe aqui, uma diferença significativa, aqui no início, mas depois, o modelo, neste caso, se ajusta muito bem ao sistema. Para uma questão de comparação, se fizéssemos o mesmo processo, com o método da tangente, em que eu pegaria, na mesma resposta, e traçava uma tangente, que está aqui representada a vermelho, num ponto, num ponto de inflexão, e tangente a esta parte, optaria, portanto, medindo daqui a aqui, obtinha um tempo de atraso, o L, medindo daqui a aqui, ele tinha, o tempo, a constante tempo, o T, e, portanto, fazendo isto, aproximadamente, a constante, o tempo morto, seria, 0.7 segundos, e a constante de tempo dominante, 3.9 segundos. Portanto, o modelo, daria, o que está aqui, o modelo de primeira ordem, com atraso no tempo. Vamos, então, ver, qual é que é o desempenho, deste modelo, da tangente, obtida com o método da tangente, e compará-lo, com os dois pontos, e com o sistema. Portanto, neste caso, o que fazíamos, é que aumentámos, mais um, punhamos mais uma função, de transferência, que é esta parte aqui, que representa, o modelo da tangente, portanto, tinha aqui, o sinal da tangente, o sinal dos dois pontos, e o sinal do sistema. Este é o sinal de entrada, bem. Compará-se, se comparasse agora, as três respostas, cá temos a resposta, podemos ver, que a resposta, a preto, a tracejado, é a resposta obtida, com o método da tangente. Como estamos a ver, existe uma diferença, muito grande, entre os dois métodos, de identificação, e se calculássemos, o integral do erro quadrado, vínhamos, que efetivamente, este modelo aqui, é muito pior, que o modelo dos dois pontos. Ora bem, agora passamos, para a fase seguinte, que é a fase do ajuste. Já temos o modelo, identificado, com o método dos dois pontos, que vamos usar, para sintonizar, controladores, PI e PID, começamos com o controlador PI, com as regras propostas, por os senhores, Cohen e Kuhn. Portanto, essas regras, podem ser encontradas, na bibliografia, em qualquer livro, do controle, este método, é muito conhecido, e, então, assumindo, que o modelo, é o modelo que já vimos, que é o modelo de primeira ordem, com atraso no tempo, que está aqui, basicamente, o que tínhamos de fazer, era pegar nas fórmulas, e determinar, o ganho proporcional, usando esta fórmula aqui, substituindo, o T, o L e o K, dava 1,9 Kp, fazíamos a mesma coisa, para o TI, com esta fórmula, e dava 1,85 segundos, e, tínhamos então, os dois paramos, para o controlador PI, com as regras de Cohen e Kuhn. Se fizéssemos, o mesmo procedimento, agora, com as regras, conhecidas, como sendo as regras do IAE, obtínhamos, para o Kp, 0,88, e, para o TI, 2,33 segundos. Se agora pegássemos, e, fizéssemos a simulação, entre o control PI, com o método de Cohen e Nukun, que dá este controlador, que estamos aqui a ver, portanto, este é o Kp, aqui na fórmula, temos aqui o Kp, e, e aqui, temos, a constante tempo integrativo, o TI. Fazendo a mesma coisa, para o controlador do IAE, mais uma vez, é o Kp e o TI, e, comparando as respostas, que se obtém, para o sistema, para o sistema, com 3 pontos, com estes 2 controladores, cá temos a comparação. Vê-se que, efetivamente, o método do IAE, dá resultados melhores, do que o método de Cohen e Nukun. A resposta de Cohen e Nukun, tem um overshoot exagerado, de mais de 20%, estamos aqui a ver, enquanto que o método do IAE, tem uma resposta muito menos, um overshoot muito, até mais lenta, no início, mas depois se estabiliza, e tem um comportamento melhor. Portanto, se agora fizéssemos a mesma coisa, para o controlador PID, portanto, o procedimento é o mesmo, só que passamos a ter mais um parâmetro. Examinaríamos o Kp, por uma forma, o Ti por outra, e agora temos mais um parâmetro, que é constante de tempo derivativo, que dava, neste caso, 0,46 e 6 segundos. Fazer a mesma coisa, para as regras do IAE, mas aqui não é PI, devia ser PID. Aqui é, portanto, este controlador, é um controlador PID, está aqui um lapso. Utilizando as regras apropriadas, tínhamos o valor do Kp, para o TI, e para o TD. Isto pode ser automatizado, e comparando, mais uma vez, o desempenho, das regras, do Kp, com o IAE, obtínhamos, mais uma vez, o resultado, que se vê aqui. Mais uma vez, se nota que, a resposta, do Kp, é mais rápida, mas, tem um, mas tem um, um overshoot, um maior. E as regras do IAE, dão uma resposta, com menor overshoot, e, portanto, nesse sentido, é melhor. Portanto, com esta comparação, e apresentada a bibliografia, podem ver, o método dos dois pontos, originalmente proposto, em um, um livro, em que aparece também, alguma descrição, sobre um, um dos dois pontos, que é o livro, do Ciborg, Edgar e Melichandre, Process Dynamics and Control, e também, a sementa, sobre os controles PID, que podem, podem consultar. Termina-se, esta apresentação, esperando que tenham gostado.